Bom dia, amores! Hoje é quarta-feira e vou começar um vlog. Acho que vai ser mais um vlog, se não me engano, em que começo o cabelo curto. Curto não! Começo o cabelo comprido e acabo o cabelo curto, assim o quê? Já me tomou barriga toda, acabei de me levantar. Estou com uma leve dorzinha de cabeça, talvez passe com o pequeno almoço, mas hoje o dia vai ser passado a tratar uma série de coisas para o Carina Métodos. Vou produzir hoje alguns conteúdos, a Lili vai-me ajudar. Fotos e alguns vídeos de promoção do curso, que serão editados amanhã. Vocês já sabem, não é? Que lancei um curso online, não é? Espero que tenham visto o vídeo anterior. Passem no Instagram Carina Métodos, no meu Instagram, em todo lado. Há essa informação em todo lado e vou deixar os links todos aí em baixo. Mas, então, hoje vou cortar o cabelo e tirar fotos e fazer uns mini vídeos. Vamos passando o shopping novamente. Eu e a Lili vamos dar umas voltinhas, ver umas coisinhas. Ainda vai ser um dia que vai ser divertido e creio que também será produtivo. Espero que no final do dia tenha assim um material fotográfico interessante e uns vídeos giros. Estou um bocadinho ansiosa com isso porque já falta muito pouco neste momento em que estou a gravar para o lançamento. Então, estou assim na expectativa e, não sei, estou ansiosa. Mas é isso, acho que vai ser um dia divertido acima de tudo. E é dessa forma que eu tento viver para tornar tudo mais leve. Agora vou tomar pequeno almoço, depois venho vestir-me, maquilhar-me, essas coisas, o cabelo. Não preciso fazer nada porque já tenho hora marcada no cabeleireiro, eu e a Lili. Por isso, vamos lá amor, vamos passar este dia juntas, está bem? Este dia ou dias, não sei se será um vlog só de um dia ou de vários. Não falei mais com vocês, saí de casa a correr porque a Lili já estava à minha espera, com a hora marcada no cabeleireiro. Portanto, fui eu voar, ela já estava à minha espera, como sempre. Eu quero mostrar-vos rapidamente o meu look, não é nada especial, mas é o look do primeiro round de fotos. Eu queria mostrar-vos, a Lili tem muito jeito para isto, porque ela tem olho fino e pele ligeiro, como se costuma dizer aqui. Pele ligeiro? Pele ligeiro, olho fino e pele ligeiro, nunca ouvi dizer. Não ouvi dizer. Tens que aprender estas expressões. Olhem, o cabelinho ficou assim, estão a ver? Eu vou usar alguns destes takes também no outro vlog, mas vocês percebem, não é moço? Olhem, tenho esta t-shirt aqui que vocês já conhecem, que eu comprei recentemente, trouxe esta malinha. As calças, são umas calças da Prozis, que eu adoro estas calças da Prozis, que são umas jeggings super justinhas e são de cintura normal, creio eu. Eles têm também de cintura super alta e trouxe também os meus sapatos, que comprei recentemente, que fica bem todo o lado. Olhem só, este look é super casual, daria super para usar com tênis, mas estou a usar com uns sapatinhos super fofos. E eu digo, está igual a mim, simplesmente com umas calças pretas. É, mais ou menos, assim, estou um bocadinho mais forte. Mas estou a alterar as fotos. Ficaram muito giras. Muito giras, agora vamos. Claro, claro. Alguma dúvida? Metam aí a hashtag, assista a Karina, por favor, assistente da Karina. E ela, o que é que tu ias dizer? Fizeram só... Ah, mas eu me escapou-te, fugiu-se-me. Ainda trouxe mais um look, para depois tirarmos algumas fotos extra, noutros sítios, com outro ambiente. Mas é isso. Agora já estou a ficar quase com fominha, quase. Ai, 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 coloquei-me um labirintito. Dei-me uma maloqueira agora. Por acaso estou com fome. Também estás a ficar? Então já é vindo para o meio-dia. A sério, até chegarmos ao restaurante. Ainda falta um pouco. Até chegarmos lá já é hora do almoço. Mesmo, mesmo, mesmo. Vamos andando? Bora. Vamos andando. Olhem o cabelo do almoço, ficou muito fixe. Normal, já tinha cortado assim em janeiro, mas como o cabelo estava a perder a forma, achei que seria ideal cortar o cabelo e fazer estes conteúdos para o lançamento do curso, portanto, une-se o útil ao agradável, não é? Verdade. Pumba, já está. É, mais nada. Chegamos para o almoço e o sítio está vazio, ainda bem. Graças a Deus, não é? E vamos comer muito, mais ou menos. Estou a brincar. Por acaso tenho fome, não tenho aquele apetite. Eu tenho fome. Eu também tenho fome, mas há dias em que tu tens fome e muito apetite. Estás a perceber? A mistura bombástica que te faz comer e comer muito. Isso também é verdade. Mas também me acontece. Não tantas vezes como a ti, mas acontece. O quê? Ah, é bom. É bom que logo se a se pular. É bom que logo se a cena. Depois de comer, o que é que vamos fazer? Vamos ao chinês. E depois de ir ao chinês, vamos onde? A outro chinês. Eu adorava encontrar aquelas chinelas. É. Só que eu acho que não. Ela já viu tantos modelos parecidos e nada lhe agrada assim. Ou ficam um bocadinho largas, ou são pesadas. Não é nada a fazer. Não é nada a fazer, não é nada a fazer. Ah, pá. Até começar a desenhar e eu vou acabar a fazer. Designer de moda. Ui, estou a filmar a coisa. Designer de moda. Estou a ver que sim. Tens de começar a... Bom, pá, eu acho que o meu problema às vezes é idealizar uma coisa e depois quando a vejo não me fica assim tão bem. Não é o teu caso, tu já sabes. Sim. Ou então, como aconteceu com os sapatos que estou a usar hoje, começo, tipo, não tenho ideias do que eu quero e quando vejo é exatamente aquilo. Também é bom. É melhor assim às vezes do que ter uma ideia muito fixa e depois não. Sim, não. Ele idealiza aquilo que eu quero exatamente e depois vai a procurar e não há. Pois é. É uma construtada. É verdade. Mudei de roupa antes de sair do Burger King, olhem. Olha, tens o local, produtos fora da presa. E agora estamos aqui no chinês a ver coisas diversas. Inclusive... Eles têm jogos. Tens jogos, não é? Vários. Estamos a ver coisas para o Lili, para o Alexandre, para mim, para toda a gente. Estamos a ver coisas, até porque o chinês é bem difícil. Tem muita coisa e tu nunca tinhas vindo aqui, pai, não? Nunca. Ui, está a aparecer assim um bocado. Nunca, 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 nunca. Não, pera. Nunca. Olha, bicos. Ah, não é bicos. Não é bicos. Houve, olha, houve um amor que me disse assim, ah, carida, não sei o quê, uma agenda tão gira e com uma caneta de bic, não sei o quê. E eu assim, ah, a caneta de bico. Não, não, a questão é que a gente era gira e a caneta era simples. Ah, ok. Mas eu adoro canetas de bic, adoro canetas de bic. Olha, me casam. O que é isso? Eu adoro estes jogos. Eu acho que só joguei isto uma vez na minha live. A sério? Uma vez. E isso é tão aborrecido. A sério? Não se vão mexer as palhinhas, não é? É. Não se és que tirar e tirar uma filha. Que ginástica cerebral, pá. E eu ficava... Não dá. Tipo, não dá. Olha a bala dos... Não é por cima só um bocado abrotalhada as luzes. Aquilo abenava tudo. O que é isso? Dá sonho isso? Enfim, vamos ver aqui umas coisitas e eu vou filmando. Tcharam. Estava a dizer-vos que tinham mudado o look, não é? Assim conseguem ver melhor. Olhem só. Aquelas calças que eu usei e que mostrei também no outro vlog. Com esta t-shirtzinha. Aqui que também conseguem ver melhor o cabelo. Está curtinho. Inclusivemente, parece que com alguns movimentos fica mesmo acima do ombro. Então fica engraçado. Diferente, quer dizer, não é muito diferente do que eu já cortei anteriormente. porque está reto, mas está super leve. E também já estava com as pontas super irregulares, então valia a pena cortar. Olhem só o sítio onde estamos agora. Estou a ver ali partes de cima de biquinis. Será que tem ali alguma coisa do meu agrado? Não sei. Vou ver. Ah, estão. Mulher? Olha, tendem os tênis iguais aos meus feirosos. Do menos parecem. Muito parecidos com os meus feirosos. Olhem aqui. Que giro. São mesmo parecidos, ó. Olhem. Estão a ver? Muito engraçados. E as argolas, são boas? Bonitas? São interessantes? Porque ela agora usa argolas. Mostra cá as tuas argolas. Não são... Não queria iguais, não é? Claro. Tem estas. Já tens estas. Ok. Está a ver estas assim achatadinhas. Ah, são mais achatadinhas. Que engraçadas. São bonitas. São. Ou sem as, é que era nice. Claro. Como é que é possível nós vamos a perder o Rio de Vila Real? Está bem. Nós queríamos só... Estás a filmar o quê? Estás a filmar umas bufas? Não. Nós estávamos só... Ok. Segue o carro cinzento. Vamos seguir. Nós estávamos só a querer voltar a entrar na via rápida para sair logo a seguir, sair à frente do continente. Quem conhece Vila Real sabe do que eu estou a falar. Não. Agora viras aqui à esquerda. Ah, voltamos de trás para trás. Exatamente. Oh, meu Deus. Sério. Pisca. Vamos lá embora. Ah, então o senhor não quer ir para Vila Real. Vamos nós. Tcharam! 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 Pronto! Já vamos a caminho. Credo. Lá vamos nós. Perdemos uma saída e viemos já ao S. Judas. Dar uma volta. Depois de nos perdermos só para vir ao continente, decidimos vir na mesma. Encontramos algumas coisinhas até, até valeu a pena. E é isto, amores. Agora vamos ao shopping dar uma voltinha. Até porque a Lili disse que da outra vez que veio cá, chegou a vir cá não chegar-se, sem mim, durante a tarde e disse que já não estava aquela, aquela loucura. Porque da outra vez quando nós viemos que até gravei para vocês, de manhã estava tranquilo, depois à tarde encheu, já havia fila à porta das lojas e ela disse que recentemente veio cá e não estava assim, portanto, vamos esperar que hoje não esteja. Sim, é uma pontaria, mas vamos esperar que não esteja, não esteja assim. Ah, adivinhem só. Original. Original. Nunca se viu isto antes. Ela a comprar óculos. Ela a comprar óculos. Olhem, olhem. Original. Nunca se viu. É a primeira vez na minha vida que eu vejo ela. Estou de volta à Lefty's e eu desconfio que vocês levaram as calcinhas todas. Espero que não, porque eu gostava de encontrar umas calças de outra cor, parecidas com estas ó. Parecidas não, iguais a estas. Ah, estão aqui, tcharam, ah, que giras. Mas já preto, cinza, não, não há nenhuma cor neutra o suficiente, olhem só, estou aqui em destaque. Mas, as cinzas eu acho que não gosto assim muito, não sei, são matizadas, olhem só, estão a ver, são assim matizadas. E tem aqui, ah, tem verdes, oh, esperem, verdes até apareceu. Acho que é uma cor bonita, fica bem com as roupas que eu tenho, vamos ver. Não há verdes, as calças verdes que há são todas XL e duas outras cores, menos neutras, há todos os números. Por isso, plec, 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 fiquei muito triste, eu adoro aquelas calças. Ai, que giros, esses todos de corda, que giro. É que eles são muito fofos, embora não seja assim uma cena. Olhem, que giros, muito engraçado. Continuamos na saga das chandelias ou chinalas de corda para a Lili. Quanto aos meus sapatos, como eu estou a usá-los pela primeira vez a andar assim, bastante, da primeira vez que usei, foi só para ir ao restaurante e ao barzinho, não andei quase nada com eles. Agora está-me a doer os dedinhos daqui da frente, porque eles são assim mais estreitos e os meus pés, não estou habituada aos sapatos, nem os sapatos aos meus pés. Ainda estão a ver se se tornam amiguinhos. Está-me a gostar um bocadinho a andar, mas adoro. Olha, olha, outros. Já cheguei a casa, amores, já estou em casa, estou bem animada. Porque tirem fotos muito giras. Aliás, a Lili tirou fotos muito giras, fez uns tags em vídeo muito, muito fofinhos, que são para o Karina Métodos. Entretanto, quando este vídeo sair, já estará disponível certamente lá no Instagram. Portanto, passem por lá, está bem? Para ver. Mas, vamos passar às cordelinhas, que não foi nada demais. Só comprei uma coisa na Zara. Eu queria muito comprar umas calças iguais, acho que eu tenho umas vestidas, que eu vos mostrei, as berges, que eu comprei recentemente na Leftys. E encontrei lá na Leftys umas verdes escuras, lindas, maravilhosas, deste corte. Só que não havia o meu número. O meu número não, a minha letra. Portanto, vocês perceberam. Não havia o meu tamanho. Então, fiquei bem aborrecida. Mas, encontrei na Zara uma blusa, uma camisulinha fininha, de meia estação, igual à cinza, que eu comprei também da última vez. E então, eu trouxe. É berge e é bem fininha. E, curiosamente, por causa da tintura, da tinta da peça, é ligeiramente mais... Como é que eu ia dizer? Parece linha, não parece tanto malha. É diferente, mas... Não, é igual, mas essa parte da tintura é ligeiramente diferente. E eu gostei muito na mesma. E então, esta peça custou R$ 12,95. É o S. E mesmo assim, fica bem larguinha, bem soltinha, porque é tipo uma peça mesmo oversize. Então, foi isto que eu comprei para mim. Cheguei a casa e tinha aqui uma coisinha Ben Amor. Um recebido. A sério, mocha, muitas novidades no site Ben Amor. E nas lojas de Ben Amor também. Eu estou ansiosa por pôr a mão nisto e para partilhar com vocês. É o que eu vou fazer agora, claro. Olhem que caixa tão linda. E eu já tirei aqui o postal vintage Ben Amor. Muito lindo. E o novo bebê da família Ben Amor é uma máscara facial. Olhem que embalagem tão fofa. É linda. É uma máscara facial purificante com gila rosa e branca. Detox. Então, é uma máscara para purificar realmente o rosto. Fazer um detox ao rosto com argila branca e rosa. Adoro o conceito. E a máscara vem assim. Ai, que coisa mais fofinha, mocha. Olhem. Traz aqui umas rosinhas na tampa. Que coisa mais preciosa. E é assim. Tem um cheiro muito, muito discreto. Muito interessante. A consistência é bem grossinha. Que linda. Latinha. Latinha não. Isto é um vidro. A tampa é que é de latinha. Linda a embalagem. A sério. Por fora já é linda por dentro também. O que é que temos aqui mais? Temos, ah, o creme Chantilly. Vocês sabem que a Ben Amor tem dois cremes. Mas, havendo uma ligeira distinção, este poderia ser para pele normal a oleosa. E este para pele normal a seca. E então, estou muito ansiosa por usar o Chantilly porque eu nunca usei. Eu já uso há muito tempo o creme de rosto normal, o mais conhecido. Vocês perguntam muitas vezes porque é que este creme lá no site Ben Amor é mais caro que o creme que eu mostro. Este creme aqui, que normalmente aparece nos supermercados, farmácias e drogarias, é mais barato. Porque tem menos produto e tem parabéns e não tem todos os benefícios. Não tem a nova fórmula melhorada deste aqui do site. Para vocês terem uma ideia, este aqui tem parabéns, então é uma versão mesmo antiga, raiz, digamos assim. Este aqui, não. Este para além de ter um pouco mais de produto, que tem 50 ml, tem extrato de rosa damascena. Acho que é assim o nome. Exatamente, eu estou a ver aqui a cábula porque eu não sei estas coisas de cor. Tem vitaminas, antioxidantes e não tem parabéns. Por isso é que é mais caro, está bem? Também vai melhorar ainda mais a vossa pele. São ambos muito bons, mas este aqui é realmente o creme milagroso. Aliás, chama-se aqui Miracle Face Cream. Então, é por isso que o creme lá no site Venamor e nas lojas Venamor, o facial, este aqui, é mais caro que este aqui. Porque eles são um bocadinho diferentes, está bem? Na composição e na quantidade de produto que disponibilizam. Agora, mais, não acredito. Veio também este olatinho, um sabonete facial da Gila. Vocês podem adquirir estes produtos lá no site Venamor com 10% de desconto usando o código CARINA. Utilizem, usem e abusem o código, do código. E ainda podem ter portos grátis em compras superiores a 20€. Muito bom, não é? Portanto, aproveitem. Os links estão todos aí em baixo dos produtos que eu mostrei. E também o código de desconto, tudo certinho, para vocês aproveitarem. Ok, já é quinta-feira e eu estou com a minha energia a mil. Hoje de manhã fiz muita coisa por causa do que a Dinamétodos coletam amanhã. O projeto, não é? Parece que ainda é estranho dizer exatamente o que é. Se bem que a esta altura, quando este vídeo sair, vocês já saberão, já estão fartas de saber do que se trata. Mas pronto. Ainda é estranho verbalizar isso porque é só lançado amanhã no momento em que eu estou a gravar isto. Mas quando vocês estiverem, vejam atracido. Perceberam? Enfim, vejam os links na descrição. A questão é a seguinte, hoje decidi não gravar vlog porque eu estava muito afoita, muito ansiosa a preparar conteúdos para o lançamento da manhã. Então estive toda a manhã a fazer isso e estive a pré-editar o vídeo que vai sair no sábado também sobre isso. E depois durante a tarde gravei os IGTVs, maquilhei-me, gravei os IGTVs e peguei nas minhas coisas, vesti esta roupinha, gira, que eu até já vos vou mostrar. E fui para o terreno do Fernando editar no telemóvel porque os IGTVs que eu gravei foram gravados através do telemóvel e podem ser editados pelo telemóvel. Então é muito fixe essa flexibilidade. E fui para lá trabalhar. Fiz também uma planilha de postagens. Enfim, estive a trabalhar bastante durante a tarde, mas estive com o Kika, estive assim relaxada, no meio da natureza, que foi o ideal. Depois cheguei a casa, ainda fui caminhar, por isso é que eu me mantenho assim com esta roupa mesmo já sendo de noite. Cheguei agora à casa. Entretanto, chegou outra encomenda, outro recebido, como ontem mostrei coisas recebidas, Ben Amor. Vou também mostrar-vos estes recebidos do site Nanoil, que eu não conhecia e eu fiquei muito surpreendida. Estou ansiosa por começar a experimentar. Olhem, dois serums de 50 ml. E se impressionou-me, serem serums com tanto produto, vou poder saber, empurrar lá no site, eu vou começar a usar e depois em breve dou um feedback aqui no canal, espero eu. Se forem bons, lá está. Então tenho aqui para experimentar o serum de vitamina C e o serum de ácido hialurónico. Mas eu não vou abrir mesmo as embalagens, se eles forem bons, eu depois mostro em mais detalhe e abro e mostro-os tudo, porque eles são muito, muito lindos. Mas pronto, eu queria mesmo mostrar-vos estes recebidos, serums faciais, que eu estava mesmo a precisar, porque se vocês viram o vídeo que saiu recentemente no YouTube, sabem que a minha rotina de skincare no momento não é aquela que eu mais gosto. Portanto, precisava mesmo assim de uns produtinhos diferentes para experimentar. Estou muito, muito entusiasmada com estes aqui. Portanto, vamos ver como é que corre. A luz está muito amarelada, mas não interessa, é só mesmo para conversar com vocês e tal. Agora, vou ao banho, vou tirar esta maquilhagem. Não vou lavar o cabelo porque, pronto, foi lavado e cortado ontem. Mas vou ao banho, vou tirar esta maquilhagem, vou-me pôr bem confortável e se calhar faço uma máscara facial. Não é daqui a nada, é já. Vou mostrar-vos o meu look. Já tirei as sapatilhas, claro. Mas tenho estes calções aqui, são da Prozis, são lindos. Esta roupa é toda da Prozis, menos as meias. Os tênis também eram. Tenho este top super cavado aqui, ó. Adoro isto. Muito, muito giro. Super comprido. Isto é perfeito para usar com legging, para quem não quer andar com essa o leu. Afinal, estou aqui de carinha lavada para usar a máscara purificante Detox. De argila rosa e branca. Ben Amor, linda a embalagem. Olhem só que fofa. É só lançada amanhã, sexta-feira. Por isso, quando vocês estiverem a ver este vídeo, já estará disponível. Podem comprá-la com desconto, usando o meu código, Carina. E tem importes grátis em compras superiores de 20€. Aproveitem. Os produtos são lindos. Eu vou também usar o creme de Chantilly. Ontem usei à noite pela primeira vez. Super leve. Muito leve. Muito, muito bom. Olhem só a consistência dela. E só assim. Passei um bocadinho na boca sem querer. Não queria. Nem devia, creio eu. E outra coisa. Também devia ter prendido o cabelo. Também devia. Também devia. Espalhar mais depressa. Porque ela seca muito rápido. Olhem só para isto. Já está a secar. Já está um bocadinho mais ajeitada. Ajeitada. E ela está a secar ultra rápido. E isso agrada-me muito. Porque passar uma máscara de argila e ficar maior à espera que ela seque. Não é grande coisa. Não sei se a camada que eu passei foi boa. Eu acho que foi uma camada generosa. E mesmo assim está a secar rápido. Por isso parece muito, muito bem. A sério. Eu não sei vocês. Mas quando as embalagens são bonitas. Eu tenho muita dificuldade em desfazer-me delas imediatamente. Que linda. Muito gira. Enfim. Vou deixar isto secar. Depois vou lavar o rosto. Olha. Só enquanto falo com vocês já secou completamente o nariz. Só volto aqui um bocadinho nas laterais. E depois vou tirar, claro, com água. Enxaguar. E regresso. Para dizer como é que eu sigo muito a minha pele. Mas lá está. É uma máscara purificante para limpar o rosto. Detox e tudo. Amor. Eu estou aqui a tentar morrer. Mas eu não consigo. E está seca. Eu estou aqui a tentar morrer. Porquê? Porque a Karina e a Lili estão a falar lá no grupo. Grupo. Peraí. A dicção está péssima. A Lili e a Karina estão a falar no nosso grupo. Que a gente conversa, não é? Que querem ir ao meu McDonald's. Sexta ao ar são dez da noite. Querem ir ao McDonald's. Eu estou de pijama, amores. São elas. Elas estão aqui. Eu já lhes mandei uma foto do meu estado. A sério. A Karina diz assim. Passa a cara por água. Olha só. Eu não consigo rir. Ai, amores. Eu estou a chorar porque eu estou a tentar rir e não consigo. Estão-me a repuxar tudo. Mas está. Se aperto aqui nisso, ficou muito rápido. Vão a ver? Vou tirar. Oh, meu Deus. Fui lavar o rosto. A pele ficou extremamente suave. Experimentei o serum novo que chegou hoje. Voltei a usar o creme de chantilly. Claro que não me maquilhei para sair de casa, não é? À noite. Até porque tinha 10 minutos para sair de casa. Vesti um look que já vesti esta semana. Se calhar não apareci no vlog com ele. Não tenho a certeza. Se calhar sim. Não. Acho que não. Estou baralhada. Ou sim. Não sei. Que é este look com estas calças. Esta t-shirt que eu comprei recentemente. Na pool, se não estou em erro. Acho que não estou em erro. Acho que foi na pool que comprei. Coloquei tudo dentro da malinha e vim embora. Pelo macia. Super macia. Até a área do nariz e do queijo costuma ser super... Nota-se muito o grão da pele. Eu não sei bem explicar. Está macio. Está tudo macio. Mas a máscara pode ser usada até 3 vezes por semana. Por isso é isso que eu vou fazer. Vou voltar a usar em breve. E é isso. Por isso agora já está super macia. E é isso. Vamos ver o que é que elas estão a aprontar. Porque elas já estão à minha espera. A Lili, para sair de casa, é um tiro. Dizemos assim. Lili, queres vir? Ela já está lá fora à espera. Atão. Estão com fome? Já jantaram? Meu Deus. Estão a meter para a minha espera? Não. A ti para a meia hora. Ai, isso é mentira. Há uns 10 minutos. Mas como é que é possível? Estou a arranjar-te tão rápido. É só vestir as chururas. Eu estava a dizer no vlog a gozar. Tipo, nós dizemos, queres vir? E ela já está à porta à espera. Mas eu arranjei-me rápido. Foi em uns 5 minutos. Eu demorei um bocadinho. Tive de tirar isto tudo da cara. Tu viste o meu estado. Isto parece ter muito pouca gente, estacionamento está praticamente vazio. Olhem que bom. E então vamos entrar. O restaurante lá dentro disseste fecha à meia-noite, não é? Temos mais do que tempo para estar lá descansadas. Eu acho que sim, então. É, não é? Então lá. Deve ser. É, deve ser à meia-noite já. Antes do Covid, acho que não é. A gente vê na porta. Vemos à porta também, Hugo. Olha, está quase vazio. Está. Está bom. Pitch, vamos embora. A dizer ao senhor, está às vezes eu estou trocado. Já estão aqui os nossos. Estás a babar um bocadinho. Eu? Estou com a fome. Também eu. Ainda tu pediste. Então, pedi salada oceânica com vinagrete e batatas fritas. Cada 10 mil batatas. Ah, estão aqui. Isto é mais importante. Mas a saladinha também é muito boa. É de atum. É que tem atum, milho, ovo, azeitonas. O mais giro é eu não jantar, mas agora não sentir este cheiro. E não espero que... Ui, apetece? Estou aqui com um buraco na barriga e que nem imaginas. E agora já dá para ver melhor. A minha pele super macia. Olha, eu já viste a minha pele. Passaste a mão, não passaste? O que é que achaste? A luz macia, não está? O nariz. Está? O nariz costuma ser super... Opa, notas aquele grão da pele, estás a ver? E aqui? Ui, melhorzinho. Parece pele de babete. Olha, já está. Pumba, já está. Vamos ao ataque. O que é que eu vou comer, Dani? Olha, já está. Tenta coisas. Pois inspirei-me a curida. Ah, inspiraste em mim? Mas eu não queria comer o queijo. Então, colhemos outros sem queijo. Uau, eu sou mesmo... Parece muito influenciadora. Que pouca vergonha. Corro no queijo. É a carne. Exatamente. De vez em que por acaso é bom o que é de pimento, sabes? Para quem gosta de pimentos é muito bom. Esse pode levar queijo. Não. Ai, que bom. Que cara de sono. Já não é nada cedo. Já é bem tarde. Mas já cheguei a casa. Já estou de pijama. Já me vou deitar daqui a nada. Mas queria mesmo mostrar-vos melhor o viço que a minha pele tem. Usei o creme Chantilly, mas tinha aplicado a máscara, como vocês viram. Claro que saí de casa a correr para ir ter com a Lili e com a Cadina. Mas a máscara, o efeito dela é sentido imediatamente. Que é esse o objetivo. É uma máscara purificante, detox. E eu senti realmente a pele muito suave. Até disse no carro a Lili para me passar a mão no rosto. E ela também ficou indignada. Porque eu já disse, não é? Mas volto a repetir. Esta parte aqui do nariz. Esta parte aqui que costuma ser super áspera. Sim, nota-se o grão da pele. Está muito alisada. Muito. E a pele está muito viciosa. Ainda posso dizer bom dia. Bom dia. Sexta-feira. Estou aqui arranjadinha. Adoro este look. Mas isto é o caos, amores. Isto é o caos. Porque esta manhã lancei o curso online. A minha tese brilhante. Todos os links na descrição. Todas as informações na descrição. Tudo explicadinho na descrição. Entretanto, chegou a encomenda da Prozis. Ao fim da manhã. Vou gravar agora. Espero eu antes do almoço. Não sei se vai dar, mas vou tentar. E tenho também aqui o vídeo. Que vai sair amanhã. A exportar. Por isso, tenho que o pôr a carregar. Já para ficar preparado para amanhã. Tenho que fazer todas essas coisas. Então, está muita coisa a acontecer esta manhã. Está a bombar. E eu estou muito entusiasmada. Estou eufórica. Estou muito feliz. Mas ao mesmo tempo estou muito cansada. Porque vocês viram. Ontem fomos para o McDonald's. Às 10 da noite. Não. Às 10 da noite foi quando eu ouvi as mensagens. Por isso, eu fui ter com elas. Por volta das 10 e 20. Chegámos ao McDonald's. Lá para as 11. Perto das 11. Não era bem 11. Antes das 11. Mas perto. E depois ficámos lá. Comemos com calma. Conversámos bastante. Voltámos. Estava tudo vazio. Então foi ótimo. Voltámos. E ficámos a conversar dentro do carro. Deitei-me perto das 3 da manhã. E acordei às 7 e meia. E estava com os tampões colocados. Portanto, nem posso dizer que foi o barulho que me incomodou. Não foi. Sou eu que tenho um relógio interno que diz. Karina, já está a nascer o sol. Os passarinhos estão a piar. Portanto, levanta-te. A sério, eu não percebo isto. Eu devia ter dormido tranquilamente. Mas não foi o que aconteceu. E por acaso eu estava ansiosa por causa do lançamento de hoje. Não me impediu de adormecer rapidamente e bem. Entendem? Portanto, não foi isso. Mas de qualquer forma, também não quis ficar mais tempo na cama. Porque tinha algumas coisas para... Não para preparar, porque já estava tudo pronto. Mas para rever. Acho que é sempre bom e acalma um bocadinho. Eu sou a rever, analisar, ver se está tudo bem. Não sei o quê. Essas coisas. Então agora o que eu vou fazer é... Ai, eu dei esta maquilhagem hoje. Muito simples. Com os mesmos produtos que eu uso sempre. Mas eu acho que ficou mais fresco. Não sei porquê. Então o que eu vou fazer agora é montar aqui isto. Abrir um bocadinho mais a janela. E filmar os recebidos Prozis. A encomenda mensal da Prozis. Que será lançada em breve aqui no canal. Talvez no próximo vídeo. Está bem? Portanto, subscrevam para não perderem esse vídeo. Porque este mês tenho tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que eu nem sei. Muita coisa. E muitas novidades, obviamente. Portanto, subscrevam para não perderem esse vídeo. Com o open box mensal. Vou daqui a nada para o terreninho. E não apetece fazer nada. Porque estou ensonada. E isto é o que eu superei para levar para o terreno. Até são coisas que chegaram hoje. Esta barrinha eu estou louca por experimentar. Tem chocolate branco. Ou seja, isto deve ser mesmo goludice. Isto aqui é um Waffle Zero. Mas é uma goludice também. Isto aqui não é tanto goludice. É uma coisa mais natural. Mas é crocante. Lentilhas. Olhem só estas crispies. Individuais, ó. Muito cheiro para levar. E para beber vou levar este shake Zero. Eu disse que ia para o terreno do Fernando já há quase uma hora. Entretanto, sentei-me aqui a atualizar a agenda. A passar textos para o computador. A responder a mensagens. Por causa do Carina Métodos. E estou aqui há imenso tempo. Portanto, continuo aqui sentada. Já troquei de roupa. Mas sair daqui, não. Estou a durar o vosso feedback quanto ao curso. Muito obrigada. Por toda a confiança. E não se esqueçam de ver os links na descrição. Caso tenham interesse. Por isso eu vou encerrar este vlog por aqui. Amanhã inicio um novo vlog de fim de semana. Por isso espero que se divirtam e que gostem. Sigam o Instagram. Vou deixar aqui o arroba e também o link na descrição. E sigam o Carina Métodos dos casos. Seja do vosso interesse. E é isso. Um beijo enorme. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.